Para mim isso está sendo muito bom, porque toda a experiência que eu tive lá, tanto do que eu vi que foi legal, ou às vezes que eu não tenha gostado tanto, eu estou agora podendo retribuir e tentar, meio que como agradecimento por tudo que eu aprendi lá, tentar agora poder fazer isso para alguém, conseguir mostrar do Brasil tudo o que eu tinha falado, agora realmente poder mostrar de fato o que eu tenho aqui, então isso está sendo muito bom. É uma troca de conhecimento, tanto do que a gente passa quanto do que aprende, eles também trazem uma bagagem de muitas coisas que eles ensinam para a gente, tanto da língua, dos costumes, das preferências, do que tem lá, ver uma coisa, lá é diferente, lá é assim, ou vocês poderiam fazer assim, porque lá a gente normalmente faz esse jeito, então é uma troca muito grande, um enriquecimento de cultura muito grande. E Rebeca, como foi para você? Rebeca, como foi para você? Rebeca? Muito bom, é muito bom. É muito bom, eu estou feliz, que a família me levou. Ela também fez um interesse, e então é muito fácil para ela saber, o que é interessante, porque são muitas coisas, que são diferentes em Brasil e em Brasil. E você nunca pensou assim, muitas pessoas que falam alemão? Não, eu nunca pensava.